Hum, vou comer meu donuts. Eita, caiu no cocô. Ah, o meu donut caiu no cocô. Hum, tive uma ideia. Eu vou dar ele pra Agatha. O quê? Tadinha! Oi, Agatha. Olha o donut que eu trouxe pra você comer. Obrigada, Daiane. Não tem de quê, Agatha? Hum, pensando bem, eu vou dar ele pro Juvan comer. Ah, xiii! Juvan, Juvan, olha o que eu trouxe pra você comer. Eu gosto muito de donut. Mas pensando bem, eu vou dar pra Daiane. Ah, o feitiço virou quanto um feiticeiro. Ela gosta mais do que eu. Olha, Daiane, eu trouxe pra você. Ah, eu adoro donut. Nossa! Não de cara! Ah, eu sou! P